Bom dia! Bom dia! Eu tô falando baixo porque o Marcos e a Laura vão acordar agora porque voltaram as aulas aqui nos Estados Unidos. Ou seja, acabaram-se as férias, não é mesmo? E aí no Brasil, você já voltou a ter aula? Acho que é diferente, né? Eu não lembro. O Brasil começava no começo do ano. Aqui nos Estados Unidos as aulas começam em agosto e tem outras partes do mundo que começam em setembro, como na Espanha, por exemplo. No Brasil começa quando? E em Portugal começa quando? E onde você mora? Começa quando? Escreve aí nos comentários pra eu ficar sabendo. A primeira coisa que a gente faz assim que a gente acorda e o Marcos e a Laura têm aula é preparar o café da manhã deles e também preparar o que eles vão levar pra aula pra comer no recreio. No recreio ou na hora do almoço, né Cláudia? Eita, hoje vai ter até manga? Manga é pra Laura, maçã é pro Marcos. Ó, o Marcos vai ter maçã hoje, a Laurinha vai ter manga. Esse limão é pra quem? Pra mim? Ó, esse limão é pra eu colocar aqui na vasilhinha pra eu deixar a maçã de molho porque aí ela não escurece. Dicas da Claudete, ó. Esse maravilhinho de limão. Você joga um pouquinho de limão na água e depois você coloca a maçã nessa água e ela não escurece porque depois que corta a maçã ela vai escurecendo, né Cláudia? Exatamente. Essa parte, ó. Olha aí, você vai colocando a maçã na água com limão e deixa ela aí de molho. Mas é quando tira a maçã daqui e coloca depois na lancheira pra levar, aí ela dura mais tempo, né Cláudia? Sem escurecer, é isso? Isso. É sobre isso, né Cláudia? Mas quando for tirar aqui, tem que secar com papel toalha. Ah, tem que secar a maçã com papel? É, não pode deixar na... tipo assim, pegar aqui e colocar na vasilha. Eu pego um papel toalha, seco um pouquinho a maçã e coloco na vasilha sequinha. Ah, entendi. Então tem que secar, galera. Não é com secador de cabelo, é com papel, ok? A Cláudia tá fazendo aqui também pra Laurinha, ó. Brócolis e couve. É couve-flor, né Cláudia, que fala? Na verdade, na escola, eles têm a opção de comer a comida da escola, porque a escola vende. Tem tanto comida saudável quanto comida não saudável. Como por exemplo, pizza, hambúrguer, cachorro-quente. Então a gente prefere mandar a comida de casa, que é uma opção. Assim eles comem mais saudável. E também comem o que gostam, né Cláudia? Que eu acho que isso é o que importa. É, porque mandando coisas saudáveis, pelo menos eu sei que eu mando coisas que eu sei que eles comem. Na escola vai ter alimentos saudáveis e as besteirinhas. Só que, óbvio, lá não é aquela coisa, ah, hoje a comida é essa. Não, lá tem várias coisas e a criança escolhe o seu menu equivalente ao que tem lá. Então a criança sempre vai escolher a besteirinha. Sim. Então eu prefiro eu mandar. E a escola esse ano, você falou que a escola você paga, né? É. Esse ano a escola não tá cobrando a alimentação das crianças. Ah, é de graça pela primeira vez, né? Acho que é. Acho que na pandemia também não foi cobrado, eu acho, não lembro. Mas voltou. Aí voltaram a cobrar no ciclo escolar anterior, aí agora nesse ciclo escolar não estão cobrados. Voltou a ser de graça. Exatamente. E o legal de mandar a comida de casa também é que a gente já manda o que eles gostam. Por exemplo, a Laurinha é a que gosta mais de brócolis e couve. O Marcos gosta de outras coisas como maçã, a Laura gosta de manga. E aí a gente vai colocando exatamente o que eles comem. Olha lá, mais um truque da Claudete, ó. Você transforma a manga em uma flor e vai tirando os gomos. Uma flor. Não, uma flor? Manga-flor? Sei lá. Olha aí vai tirando os gomos e vai fazendo um chuplink e aí vai virando uns quadrados. Aí chega na escola, a Laurinha só pega cada quadradinho e come. E aqui temos duas térmicas, que são duas marmitas, né? Para manter a comida aquecida. Isso daqui, ó, a Cláudia coloca a comida quente e agora antes de colocar a comida ela deixa uma água fervendo dentro para ela ir escaldando. É escaldando que fala, né Cláudia? É porque isso ajuda a segurar a temperatura. Antes de eu colocar a comida quente aqui, as paredes da marmitinha ficam quentes com a água. Aí daqui a pouco eu já jogo a água fora, já coloco a comida quente. Aí mantém ela quente por muito tempo, né? Aí segura por mais tempo a temperatura da comida. Não vai estar quente a comida, apesar que o Marco falou que teve vez que a comida estava muito quente para ele. Aí, ó, só soprar, né? Mas mantém bem a temperatura. E esse morango é para a Laura também? É para a Laura. Quando eu estava de noite ontem, eu assisti um vídeo que uma pessoa estava em um lugar que tem que achar uma chave. para qualquer lugar. Só que ali eu não ia conseguir acertar. E meu sonho realizou... E olha o que está escrito. Cinema. Você encontrou a chave de assistir todos os filmes do mundo? Sim. Uau. Você pode mexer mesmo. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Olha, esse vai ser o almoço da Laura. Brócolis, couve e embaixo tem arroz com carne moída, né, Cláudia? Embaixo tem arroz com carne moída. Né, gorda? Aham. Agora tem que fechar, senão vai esfriar. E esse é o do Marcos. Esse daqui é da Laura também, ó. E o do Marcos é só arroz com carne moída. Não coloquei brócolis. E com maçã. E agora é a hora do nosso café da manhã. Olha que style. A gente come isso é o que a gente come ultimamente. Nos últimos meses, né, Cláudia? A gente está comendo isso. Nossa fruta que é azeda. A gente come manga, uva. Isso é as frutas de agora, né? Às vezes a gente muda. Tem... Como é que chama no Brasil? Amora. Cereja. Manga. Morango. Já falei morango. Uva. Uva também. Eu como frutos secos com tâmara. Pão com ovo e queijo feta. E a Cláudia come só ovo e não está comendo pão ultimamente. Mas estava comendo pão e agora não está comendo pão. Mas depois volta a comer pão, né, Cláudia? Não, porque também está muito cedo. Não tenho fome de manhã. O cafezinho preto a Cláudia toma. E eu tomo um café com leite style. E você, o que você toma no café da manhã? Escreve aí nos comentários pra mim. Marcos e Laurinha já estão na escola. E agora eu tenho um recado muito importante pra dar pra vocês. Na verdade são dois recados. O primeiro recado é que acabaram de chegar novos produtos na loja Brancoala. Olha que style, galera. Acabou de chegar moletom preto e boné preto. Extremamente preto. Olha que legal. O logo bordado em preto e o boné todo preto. Na nossa loja até hoje só tinha este modelo de boné, que é o que eu estou vestindo hoje, que é o azul com logo amarelo. Mas a partir de hoje teremos o azul e o todo preto, para fazer conjunto com o moletom preto. Ou também, quem sabe, com as camisetas pretas, que são essas aqui. Ou também com as meias pretas. E outra coisa que vocês tinham pedido muito também acabou de chegar na loja, que são as camisetas rosas Brancoala. O link de todos os produtos está aqui na descrição, depois dá uma conferida, ok? E o segundo recado que eu tenho pra dar pra vocês, pra vocês ficarem ligados nos próximos vídeos, que a gente vai estar fazendo um tour mostrando toda a pasta de pokémons do Marcos. que vocês pediram e a gente vai mostrar também, ok? Só vou dar spoiler da primeira página, ó. E a Cláudia já está preparando o nosso almoço, ó. Vai ter arroz, vai ter carne moída, né Cláudia? Vai ter saladinha ou vinagrete. Vinagretezinho. E aqui tem o que na panela mágica? Batata. Batata na panela mágica? Não pode abrir, né? Ah, faltam 37 segundos. Cinco, quatro, três, dois, um... Yes! Pode abrir? Uou! Ah, são batatinhas. Daqui a pouco a gente vai almoçar. A gente vai almoçar mais cedo porque a gente já foi pra academia, a gente voltou a fazer exercício físico, fazia muito tempo com as férias de verão, a gente tinha parado de fazer. E agora a gente voltou a fazer. E a gente tá comendo mais cedo porque hoje a Claudete tem um show pra ir. Hum? Achou que eu tava brincando? Conta aí, Cláudia, conta aí. Conta aí que show você vai com as amigas hoje. Vou lá com as minhas migas. Conhecer uma diva. Uma diva indo conhecer outra diva? Impossível. Gente, hoje vai ser a Gangue Divas indo conhecer aquela diva maravilhosa. Conta aí quem é, Cláudia. Gente, um spoiler. E aí vocês sabem quem são, sabem quem são, sabem quem são, sabem quem é, quem é, quem é. Ai, gente, Beyoncé. A Cláudia vai no show da Beyoncé hoje que tá tendo aqui na Flórida. Então ela vai com umas amigas e eu vou ficar em casa com o Marcos e a Laurinha. E por isso a gente vai almoçar um pouquinho mais cedo. Banho, tem que me vestir, tem que sair. É mais fácil. É disso que eu tô falando. Arroz, feijão preto. Eu já ia falar de novo. Arroz preto com feijão branco, Cláudia. Sempre troco. Frutos secos de novo. Carne moída, a salada e as mini batatinhas. Essa batata é boa, hein? Essa batata tá boa. É boa, hein, Cláudia? Só tá quente, tá bem quente. Toma cuidado, Cláudia. É isso. Vamos deixar de falar agora. E vamos comer, não é mesmo? Hum. Tem que andar de silêncio na passarela. Que isso, hein, mamãe? Ai, desculpa. Tô preparando. Parece a prima da Beyoncé. Que que é isso? Que que é a prima da Beyoncé? Vamos lá. A mãe tá bonita, Laura? Que nota você dá pra ela? Who on the world? Girls. Who on the world? Girls. Então vai. Vou fazer uma foto com a minha princesa. Posezinha, diga aqui, ó. De princesa, assim, ó. Pezinho pra frente. De diva. Mãozinha na cintura. Peço uma coisa. Ah. Pézinho pra frente. Mãozinha na cintura. Pensa a mãozinha na cintura. Primeiro uma de corpo inteiro. Vai. 3, 2, 1. Vai lá. E... Já. Mãozinha na cintura. Mãozinha na cintura. Tchau.